Isso daqui é muito bonito, ninguém pode negar, e eu não tô falando da minha faca, eu tô falando da água do CS2. Porém, é um pouco desnecessário e tira muito do seu FPS, mano. Quem já jogou Anciente, Anubis, Overpass e até Inferno do CS2 sabe que a água, ok, é muito bonita. Tem uma nova animação legal, muito mais realista em comparação ao CSGO, porém, mano, perde muito FPS. Perde FPS quando você tá correndo na água, perde FPS quando tem mais pessoas correndo junto de você. É uma parada meio... meio complicada, assim, tipo, agrega, agrega. Meu PC é bom e tanca, mesmo assim, perde muito FPS. Eu tô ali, ó, com cerca de 340, porém, quando eu tô olhando pro chão e andando aqui na água, cara, quase que desce ali de 200, mano. Em certo momento, eu chego a 200, 203. Aqui no Anciente, a água tá na base TR, ou seja, quando começa o round, mano, não é só você que tá movimentando a água. Todos os seus amigos, todos os seus companheiros também tão correndo, também tão fazendo esse fuzuê. O que desce ainda mais os seus FPS na noobs e na overpass é pior ainda, porque a gente tem água em lugares que normalmente tem ali trocação, tem batalha. Mas e se existisse um comando que diminuísse um pouquinho só os detalhes dessa água? Não que deixasse a água feia, como a do CSGO, mas que tirasse só um pouquinho desse realismo que... Não é exagerado, né? Quanto mais bonito, melhor. Expo. Prejudica algumas pessoas. Esse comando já existe e é muito útil, muito útil mesmo. Comando esse daqui, rapaziada, R, underline CSGO, underline Water, underline Effects. E aí o padrão é estar no True. Você pode mudar e colocar no False. O comando, aparentemente, nada vai mudar. Porém, os efeitos da água decorrentes de sua movimentação, ou então de explosões, não existem mais. Esse é o padrão do jogo que desce muito FPS. Eu tô ali com uma média de 215, 220 FPS. Se eu desativo, já volta pra 300 na hora, mano. É uma diferença instantânea. E aí o que muda é isso. A água continua bonita. Ela continua com esse lodo, né? O que eu notei é que fica mais raso. Então, ó. Desligado. Ligado. Desligado. Ligado. Então, fica tudo mais raso. Mas continua exatamente igual. O que muda é esse efeito de rastro quando tem alguém correndo. O que muda, por exemplo, ó. Vou jogar HE. Vocês vão notar que... Mano. Ó. Tá vendo esse efeito que tem na água após a explosão? Com o efeito ativo, não tem. Explode, sobe a água e acaba por aí. Na Overpass, que é o mapa mais jogado por vocês, aqui, cara, que é um pouco mais complexo. Porque, como eu disse no começo do vídeo, tem água em zonas de trocação, né? Tem água aqui no cimento e tem água atrás do Bomb Site B. Uma posição cujo nome é água. Então, aqui é um lugar que esse comando pode ser muito importante. E quando você ativa, né? Além de ficar... Nossa, fica bem rasinho, mano. Quase que fica sem água. Você vai ter menos efeito pra diminuir o seu FPS na hora da trocação. E aqui é uma região importante, pô. Ó, 400 FPS. Quando chega aqui na água, é se pra... Em torno de 280, 250. Sem os efeitos da água, ele se mantém 400. Com os efeitos... Explode. Vem onda. Sem os efeitos... Explode. E fica por isso mesmo. Esse comando eu descobri no Twitter. E lá no Twitter tá tendo um movimento pedindo pra Valve permitir que possa usar esse comando no competitivo. Isso porque, por enquanto, lembrando que o jogo tá no beta... Na hora que esse comando funcione no seu CS2, você tem que ativar o SV Sheets. Mas é um comando que não existia no CSGO. E que está bloqueado no competitivo só por agora. Porque, mano, não tem motivo nenhum. Motivo nenhum. A Valve não permitir que esse comando não seja usado no comp. Ele não prejudica ninguém em nada. Ele só ajuda as pessoas. Não dá uma vantagem injusta pra ninguém. É que nem configuração gráfica. Quem quiser jogar com tudo no mínimo, joga com tudo no mínimo. Quem quiser jogar com tudo no máximo, joga com tudo no máximo. E, obviamente, rapaziada, eu não ia fazer um vídeo pra mostrar um comando que nem tá pegando no competitivo. Isso daqui, muito em breve, a Valve vai liberar. Se você quiser acelerar esse processo, você pode ir no Twitter ali. Fazendo um tweet pedindo pra Valve liberar isso daqui. Embora muitas pessoas no mundo já estejam fazendo isso. Então vai acontecer. E outra coisa, galera. Nesse vídeo, obviamente, eu não vou deixar vocês sem nada que vá resolver já problemas agora no jogo. Aí, aí, agora, três comandos que vocês já podem usar. Vão funcionar agora. Se você colocar no CS, já vai estar funcionando. Já vai te ajudar. E, muito provavelmente, vai resolver um outro probleminha que muitos de vocês estão tendo no CS. Pelo menos eu tô. E eu acho que... Mais da metade aí também. É o problema de compensação de lag. E o CS2, rapaziada, você... Parece que tá lagado. Parece que tá... Não com ping alto. Mas também não parece que tá com ping que tá. Eu jogo, normalmente, com ping 5. Mas sempre parece que eu tô com ping 30. É meio estranho. Parece que você sempre tá um pouco lagado. Esses três comandos vão te ajudar. Primeiro, CL Underline Update Rate. Coloca aí no 128. O CL Underline Interp, você vai colocar aqui nessa quantidade. 0.015625. E, por último, CL Underline Interp, Underline Ratio. Você vai colocar no 1. Pronto. Cara, esses três comandos estão sendo utilizados por todo mundo. 90% diz que, mano, realmente melhora. Se você tava sentindo que o jogo tava meio lagado, testa esses três comandos e manda um feedback aí nos comentários. Aproveita que você vai comentar e se inscreva no canal. Todos os comandos eu vou deixar aí na descrição. Inclusive o da água, porque... É... Se não funciona hoje, talvez funcione amanhã. E eu acho que é bem provável. E é isso, mano. Estamos juntos, valeu. Eu rio, vou fundo por aqui. Cara, acho que eu tô esquecendo de alguma coisa, cara. Ah, lembrei. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No Keydrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 centos de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Keydrop.com, link do site e do formulário na descrição. E aí